A colisão ocorreu por volta das 6 horas e 15 minutos da manhã desta segunda-feira, na PR-158, no município de Chopinzinho, sentido a saudade do Iguaçu. Envolveu uma ambulância da Secretaria da Saúde do município de Sulina e um Corolla, placas de saudade do Iguaçu. O veículo da saúde era ocupado por 14 pessoas, o condutor e 13 pacientes. No princípio, pelo que a gente pode ajudar aqui um pouco os bombeiros e o SAMU e coisas, está todo mundo bem. Está bastante esforação e algum outro corte, mas assim todo mundo bem. Todo mundo saiu conversando, consciente, já foram todos encaminhados para o hospital do Chopinzinho, pelo SAMU, pelos bombeiros, pelas nossas ambulâncias. Nós viemos com a ambulância do município também e os carros. Então, o Vicente aqui está aqui do lado, nosso motorista também está bem. Mas o susto mesmo, graças a Deus, pelo que a gente pode perceber, é só o susto. E do veículo de passeio, uma pessoa e com ferimentos mais graves. Foi mais grave, mais grave. Já foi levado também, né? Quando eu cheguei, ele já estava dentro da ambulância, mas dava para ver que era bastante grave. Foi o primeiro que eles levaram. O motorista da ambulância também conversou com o repórter da Rádio Nossa FM de Chopinzinho, Marcos Ferreira. A gente estava indo subindo a Pato Branco, todo dia eu faço trajeto. Aí, vem aqui nessa curva aí, o cara se perdeu e saiu na pista contrária. Tem uma entradinha ali, achamos que o cara ia entrar ali, simplesmente ele foi do outro lado e voltou. Quando voltou, não deu mais tempo a nada, não tem raça de freada, nada. Foi tão raro, né? A van ficou de lado e aí o mecânico lá da prefeitura de Sulinho estava junto comigo. E ele, na batida, ele ficou meio tonto, caiu em cima de mim. Aí, eu não conseguia tirar ele para tirar as outras pessoas. Então, demorou um pouco. A sorte que um rapaz que estava atrás, que ficou bom, que não se machucou, ele me ajudou muito. E aí, ele falava, está tudo bem, está tudo tranquilo. Aí, foi tranquilizando todo mundo. Aí, até que chegou o SAMU, chegou rápido e já socorreu todo mundo, está tudo tranquilo. O trânsito ficou em meia pista, filas nos dois sentidos da rodovia. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para orientar os motoristas e tomar as devidas providências.